Eu acho que eu nunca fiz um vídeo com a barba tão grande assim né rapaziada Porque eu tô impossibilitado de fazer a barba As duas mãos tá... Olha como é que tá Ai, as duas mãos tá raladas A mão tá ralada, eu tava de regata né Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Um vídeo meio chato Eu não sei se esse vídeo vai ter muitos cortes Porque minha mão tá meio difícil pra editar vídeo né Tô meio que improvisando aqui, segurando a câmera e me dá se tá doendo já É o seguinte rapaziada Antes de qualquer coisa, antes de vocês falar qualquer coisa Eu sei que vai ter muito hate Eu sei que vão comentar coisa chata aí embaixo Muita gente vai tá torcendo pela minha melhora né Então, só deixar uma frase pra vocês Eu sei que muita gente vai rir Mas a vida é assim mano Se você cair 10 vezes, você vai levantar 20 vezes tá ligado Se eu cair 50 vezes, eu vou levantar 100 vezes A gente anda de moto, a gente tá disposto a isso Pode acontecer É um acidente né É óbvio que eu não queria que minha moto tivesse assim Mas, infelizmente caímos com a sereninha rapaziada Tivemos uma escorregada Eu não tava rápido tá A gente vai comentar Ah, ser vivo correndo, ser vivo voando Não Eu não tava rápido Eu tava de boa Tava, inclusive eu tinha Ido pros caralho lá no Paulinho né Porque assim, esse vídeo vai sair antes de vários vídeos que eu já tinha gravado Tá, eu vou bem que adiantar esse vídeo pra vocês Pra vocês saberem como é que eu tô Muita gente tá perguntando Porque eu postei lá no meu Instagram Inclusive todo mundo tá querendo saber do Cowboy Eu vou fazer depois um outro vídeo mostrando Não só o Cowboy, mas o Brunão também O Brunão daquele gol vermelho turbo Acabou se acidentando lá no autódromo E foi tipo tudo no mesmo dia Primeiro foi o Bruno Mais ou menos meia noite Uma e meia da manhã foi o Cowboy Que se acidentou E o meu foi mais ou menos duas da tarde Os três amigos Tipo, três parceiros Se acidentaram no mesmo dia Pra vocês verem como é que é as coisas né Depois eu vou fazer um vídeo aí Explicando melhor Eu fui buscar minha moto lá no Palminho Que a gente chegou de São Paulo Um escapamento novo e tal Vai sair os vídeos aí pra vocês verem Foi antes desse acidente E quando eu tava vindo pra casa rapaziada A moto escorregou Eu não tava rápido A minha moto depois eu vou Quem já viu ela falou que não fez quase nada Ela tá aqui em casa mas eu não tô conseguindo andar Eu tô sempre deitado Só consigo dormir de gruço Com o braço arrago aqui ó A mão ralada por cima Por baixo O ombro Pegou também Que eu ia Do lado do Paulinho Eu já ia passar lá na academia Então eu tava de shortcute e de regalo E quando a moto escorregou Infelizmente o pedal dela É... Prensou no meu pé Não No lado esquerdo E nisso fez meio que um raso no meu pé Eu tive que levar ponto rapaziada Eu dei 31 pontos Foram 15 por dentro 16 por fora E eu ralei É... A perna esquerda A perna direita aqui Eu ralei bastante Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Eu sei que esse vídeo tá um pouco pesado Rapaziada Eu tô de cueca Desculpa porque eu não consegui vestir roupa Olha aí Deu uma ralada aqui Pegou meu pé Ali é dos pontos Tá rapaziada Eu não tirei a faixa ainda Porque foi ontem né E eu ralei a parte de cima Da bunda aqui Também dos dois lados Então Não consigo fazer nada Tá ligado Mas é isso aí rapaziada Acidentes acontecem Tô tomando antibiótico É... Tô tomando vários remédios De pirona Tem vários remédios também Me deixa meio gopado Tá ligado Me dá um pouco de sono Às vezes Mas tá sendo complicado né O acidente aconteceu ontem Hoje é domingo tá Não sei quando é que esse vídeo vai sair Mas é só pra mostrar pra vocês Como é que eu tô Porque eu postei lá no meu Instagram E muita gente ficou preocupado Tá Depois eu vou tentar fazer um vídeo Da moto Já mandei mensagem pro Paulinho Ele vai vir aqui pra ver a moto Modena vai vir também A moto não pegou tanque Não pegou farol Não pegou paralama Não pegou bengala Não pegou Basicamente nada Rapaziada Ela só deu algumas raladinhas mesmo E tipo Tá fácil pra gente consertar Acredito eu né E eu senti que o coletor Tá vazando um pouco O escape novinho Já deu uma zoada aí E na hora do susto Mano Na hora que a moto Caiu Eu já levantei na hora Porque eu não esperei chegar a Seate Na hora do susto Eu só queria levantar a moto Porque é muito ruim De você ver Uma coisa que você tem muito carinho Tipo Tá no chão Então Eu não esperei chamar a Seate E tipo Não parou ninguém Tá ligado Eu escorreguei Aí já levantei Já levantei a moto E vim pra casa Com a moto rodando Vim pra casa Com a moto rodando Tive que dar um tranquilo Ela pegou Não sei se zoou alguma coisa Com o motor Eu acredito que não Mas eu vim com ela rodando Rapaziada O meu susto foi muito grande Eu não tinha visto Que eu tinha cortado o pé fundo Tali Eu fui ver Quando eu cheguei aqui em casa Quando eu tirei o tênis Na hora do susto Eu só levantei a moto Dei um tranco nela E eu não tinha visto A gravidade dos ferimentos Que eu tinha ficado E não esperei ninguém parar Muntei na moto Vim pra casa Tava doendo A mais a minha bunda Que tinha ralado Que eu tive que sentar no banco Então minha bunda Tava uma dor inexportável Rapaziada E eu não tinha visto Que meu pé tinha cortado Eu cheguei em casa Encostei a moto Tremei Tirei meu tênis Eu vi que meu pé Tava, meu Feio Mas o primeiro banho Rapaziada Foi mais complicado Porque você tem que tirar Um pouco da sujeira Dos ferimentos Não pode deixar Meu Foi um sofrimento Rapaziada Vocês não tem ideia Foi muita Muita dor Não tô fazendo esse vídeo Aqui pra assustar ninguém Eu gosto de falar A verdade Nos meus vídeos Mostrar Tudo que acontece comigo E a moto Tanto a moto Quanto tudo Não é só O mar de rosas Tem seus lados ruins Também Pode acontecer São acidentes Aí eu fui lá pro UPA Consegui O atendimento Emergencial Porque meu pé Tava muito feio Tava saindo Bastante E Chegou lá Meu É horrível Rapaziada Você vê o pessoal mexendo No seu pé A anestesia Dói muito Também A anestesia Foi a parte mais Dolorosa De tudo Porque tem que ficar Enfimando a agulha Bem partida Do seu machucado Assim Porque é insuportável E daí Foi dado ponto Rapaziada Foi 15 por dentro E 16 por fora Foi 31 pontos Então daqui 10 dias Eu vou ter que ir lá no costinho Pra tirar os pontos Amanhã Acho que já posso tirar Essa faixa aqui Pra poder cicatrizar melhor É a primeira vez Que eu me acidento Gravemente de moto Nunca tinha acontecido Algo tão sério Assim E eu nunca tinha levado Ponto na minha vida Primeira vez Mesmo que De uma arregaçada Boa rapaziada E pela velocidade Que eu tava Eu me ralei muito Porque eu tava Com roupa curta Se eu tivesse De jaqueta De calça Eu não teria Me ralado tanto Mas é isso aí rapaziada Um vídeo mais Pra atualizar vocês Assim que eu conseguir andar Eu vou Tentar gravar um pouco Da moto pra vocês Mostrar pra vocês Como ela ficou Essa noite foi Uma tortura Pra poder dormir Não consegui dormir Ficar acordando De minuto em minuto Porque Porque meu Outra coisa que você encosta Os ralados doem muito Tá complicado Rapaziada Fechou? Mas é isso daí Tamo aí Acidentes acontecem Eu sei que vai ter hate Que não falar merda Que eu corro Mas é isso aí rapaziada Quem tem uma moto Desce no monte devagar Mas nessa hora Por que que pareça Eu tava devagar Quando vocês veem a moto Vocês vão ver Que eu não tava correndo Se eu tivesse correndo Teria acabado Com tudo rapaziada E pelo que eu dei uma olhada Meio por cima Ali na hora Não fez nada Tanto que ela veio Rodando pra casa Então Essa semana Eu vou atualizando vocês Sobre o meu estado Fazer alguns vídeos Da minha recuperação Pra vocês verem Como é que é Acidente acontece Infelizmente Mas a gente Cura A gente sara E a gente levanta A gente cai Na minha casa De molho Não consigo fazer nada Sozinho Minha mãe tá me salvando Tudo que eu preciso Eu tenho que estar pedindo Eu não consigo levantar Pra nem andar Tá um de sofrimento Pra mim Tudo que eu preciso fazer Cara Os machucados Tipo Nem começa a secar Então Quando você mexe Assim Meio que Meu Dói muito Dói muito Estica a pele E tal Tá sendo complicado Esses dias rapaziada Na minha cadeira Eu só consigo ficar assim Tipo A cadeira tá aqui Eu tô Móis parramado Porque Não tem como Não dá pra aguentar A dor Tá insuportável Fechou? Mas esse é o vídeo Vou fazer um vídeo Do Calboy Depois do vídeo Do Bruno Se for dar uma melhorada Eu dou uma notícia Pra vocês O Calboy tá bem Mas eu já vou fazer um vídeo Mostrando o que que aconteceu Tudo certinho Valeu? Então esse é o vídeo Não fique triste A gente vai se recuperar Quem me segue lá No meu Instagram Tá vendo tudo certinho Tudo que tá acontecendo Inclusive eu já tinha falado Lá primeiro Só vocês seguirem aí E é mais Entendeu? Então esse é o vídeo Valeu e uns abraços Não dá pra fazer dele Até a próxima Um melhor ano E é isso E é isso Não dá pra fazer dele Não dá pra fazer dele Não dá pra fazer dele